Mas quando eu começo a dançar Elas ficam loucas, elas ficam loucas Elas ficam loucas com um dedinho na boca Eu sou um pegador, sou namorador Vou sempre na balada, tomar uma gelada Só ando acompanhado com uma gatada Elas ficam loucas, elas ficam loucas Elas ficam loucas com um dedinho na boca Eu sou um safado, mas quando eu começo a dançar